3. 3. Conhecer. Conhecer. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Como estás? Como estás? Você é da Europa? Você é da América? Você é da América? Você é da Ásia? Você é da Ásia? Em que hotel é que vive? Há quanto tempo é que está cá? Quanto tempo é que vai ficar? Gosta de estar cá? Está a passar férias aqui? Venha visitar-me um dia. Venha visitar-me um dia. Aqui está a minha morada. Aqui está a minha morada. Vemo-nos amanhã? Vemo-nos amanhã? Desculpe, mas já tenho outros planos. Desculpe, mas já tenho outros planos. Adeus. Adeus. Até à próxima. Até à próxima. Até breve. Até breve.